Vou colocar a minha cara bem no celular mesmo, o celular tá limpo, mais ou menos limpo. Ui, eu acertei a cor, eu acertei a cor, gente. Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. E quando a pessoa tá assim, gente, cara lavada, com essa cara toda inchada e vermelha, é vídeo de quê? É vídeo de resenhas de base. Gente, mas não é qualquer base, é essa base que é a nova base da Boca Rosa, gente. Vocês não sabem como foi difícil encontrar essa base. Tá sendo muito difícil, nem pela internet, nem pelas lojas, porque a Riachuelo e a Renner compraram todo o estoque da base e estão vendendo igual água. Mas eu tive sorte que na segunda loja que eu fui, o estoque tinha acabado de chegar e aí eu já peguei a minha cor. Eu nem sei se é essa mesmo a minha cor, porque não tem tester na loja. Então eu só coloquei mais ou menos assim, ó, falei, é essa e tá aqui. Vou abrir hoje aqui e agora, não sei, né, se vai ser. Ah, mas eu espero muito que seja, gente, porque é ruim comprar as coisas assim, né, no escuro, sem saber se é sua cor ou não. Não tem tester, nem nada. Mas eu queria muito testar, gente, porque tá um burburinho na internet sobre essa base. A embalagem dela é assim, gente. Olha, eu gostei porque esse fundinho aqui, ó, ela vem o nome escrito aqui, né, o meu nome é Antônia, a minha é Antônia. Eu gostei bastante dessa proposta dela colocar os nomes de pessoas, os nomes mais populares de mulheres. Eu achei bem interessante e esse fundinho aqui que parece que não tem nada, ela disse que dá pra aproveitar todo o produto conforme você vai usando. Ela é assim, ó, de pump, né, então dá pra você utilizar todo o produto, o que é ótimo porque a gente não desperdiça nada, né. Eu super amei. Vem com 30ml e eu paguei R$ 49,90 na minha, nas lojas Riachuelo. Na Renner também eu sei que tem, só que já tinha acabado. E ela é uma base mate que promete alta cobertura, longa duração e resistência à água. E tudo isso a gente vai testar já já. Já vamos começar aqui a passar. O meu rosto tá bem vermelho aqui ainda por causa do procedimento. Então semana passada já tava quando eu fiz a resenha da Boticário. E ainda vai ficar aí um longo tempo vermelho. Então eu já vou aproveitar pra ver se ela é boa pra cobrir. Então eu vou evitar a área das pálpebras, a parte de cima e aqui embaixo eu vou passar. Mas aqui em cima não, tá? Hora do zoom da misericórdia, misericórdia mesmo. Olha como tá, gente. Tá tudo inchado, parecendo um panda. Ai. Vamos ver se resolve. Vou passar de um lado com uma esponjinha e do outro lado com um pincel, como eu sempre faço. A moça deu uma dica de quando não tiver saindo aqui, dar umas batidinhas aqui no fundo, ó. Então eu já vou bater antes aqui porque o meu já tá com dificuldade pra sair. Vamos lá. Não sai. Ó. Duas horas depois... Ai, gente, vocês acham que eu acertei na cor? Deixa aí nos comentários. Ela acertou na cor. Porque eu tô... Eu tô com medo de não ter sido essa cor. Ignorem essa cara inchada. Ignorem essa cara vermelha. Vamos ver se essa base cobre isso aqui também. Como eu faço sempre, não usei corretivo... Não usei primer, não usei hidratante, não usei nada. Porque quando eu testo base, eu gosto de testar o efeito real da base, né? E vamos passar. A única coisa que eu tô é um hidratante nos lábios. Só. Olha, gente, parece que tá cobrindo até os vermelhão, né? Deixa eu passar aqui. Gente, vocês não acreditam. A base já tá secando. Enquanto eu tô passando aqui, em cima, embaixo já secou. Aqui eu tenho que passar bem devagar, gente. Porque dói. Dói. Dói muito. Ainda. Eu acertei a cor. Eu acertei a cor, gente. Pronto. Já borrei todos os cabelos. E, gente, vocês sabem que eu tô testando a base da Boticário por 14 dias, né? Pra quem não sabe, eu vou deixar o vídeo aqui em cima. Pra vocês assistirem a resenha, que aquela base promete mundos e fundos. E eu tô testando ela por 14 dias. Só que eu parei hoje pra fazer esse teste. Gente, a pálpebra tá tão inchada que tá até brilhando, ó. Mas, enfim. Olha, gente, já secou. É inacreditável como ela seca rápido. Muito rápido mesmo. Já tá com aquele efeito mate. E totalmente sequinha. E, gente, eu tô pasma porque eu acertei a cor mesmo sem testar. É a minha cor mesmo. Eu fiquei chocada. Olha isso. Olha como ela cobriu, gente. Olha o lado que eu não passei. E olha o lado que eu passei. Ela cobriu todo esse vermelhão que tá aqui, ó. Todo esse vermelhão. Ela cobriu tudo. Tô chocada com essa base. Tô muito chocada com essa base porque, gente, ela cobriu. Ela cobriu logo de cara, gente. Olha isso. Ela já tá totalmente sequinha. Agora eu vou passar esse outro lado aqui com o pincel, né? Vamos ver. Vamos pegar mais um pouquinho. E o bom dela, gente, é que ela não gasta muito... Ela não gasta muito produto. Um pouquinho de produto que você passa... Eu não sei com o pincel, como é que vai ser. Mas com... Com... Com a esponjinha, eu gastei muito pouco produto. Muito pouco mesmo. Olha, pouquinho, pouquinho. Claro que depois a gente vai fazer uma camada extra, né? Pra ver se essa base é reboco, se ela constrói camada, enfim. Vamos passar. Ai, gente, com o pincel dói mais. Dói mais. Eu vou passar com o dedo aqui, porque aqui tá doendo, então... Não vou passar com o pincel, não. Sem muitos detalhes. Olha, a bicha já secou. Olha isso. A bicha já secou. Tá vendo? Aqui não ficou muito mate, porque como minha cara tá muito inchada, brilhante, não ficou tão mate. Mas ela já secou. Ela seca muito rápido, gente. Muito rápido mesmo. Olha isso. Tá seca já. Totalmente seca. Não passei aqui em cima. Só deu uma pinceladinha. E eu acho que cobriu muito. Muito, muito mesmo. A promessa dela ser alta cobertura. Tá aprovada. Aprovada. Porque, olha, com uma camada só, já ficou assim. Tirou tudo os vermelhão da cara. Todas as imperfeições. E vou falar mais. Até os poros, gente. Os poros. Ela disfarçou os poros. Olha, logo assim de cara, sem fazer os testes, sem fazer nada, já posso dizer que eu tô amando. Amando essa base. Que base top. Ela não é aquela base carregada. Ela não deixa, tipo, aquele aspecto rebocão. Pelo menos por enquanto, né? Vamos pros testes. Antes de dar a minha opinião, vamos lá pros testes, né? Porque é o que interessa. Vamos pros testes. Gente, o primeiro teste que eu vou fazer vai ser o teste da transferência. Mas eu não vou fazer no papel dessa vez, não. Porque eu não boto a cara no papel, né? Eu vi isso num vídeo, eu achei super legal. Eu coloco a cara aonde? No celular. Então, eu vou fazer o teste aqui no celular. Vou colocar a minha cara bem no celular mesmo. O celular tá limpo. Mais ou menos limpo. E vamos ver se ela transfere, né? Vamos ficar aqui falando. Inclusive, tocou. Vamos ver se ela transfere. Deixa eu colocar aqui no preto. Colocar esse lado aqui também. E olha, gente. Transferiu só um pouquinho aqui. Quase nada. Muito pouco. Muito pouco mesmo. Eu vou pegar papel também pra ver se transfere no papel. Peraí. Peguei um papelzinho aqui também. Vamos ver se transfere. Gente, não transferiu... Não transferiu nadinha. Estou abismada. Vamos tomar aquela chuvinha básica, né? Teste da água. Teste de resistência à água. A marca promete ser resistente à água. Então, a gente vai descobrir isso agora. Vamos ver. Olha, gente. Morei bastante. Bastante, bastante água. Tomei aquela chuva. Vamos ver se sai. Chocada estou. Olha isso. Só saiu um tiquinho de nada aqui. Olha isso, gente. Então, aprovada. Aí no teste de resistência à água. E agora, gente, vou passar uma outra camada aqui em cima pra ver se ela constrói e também pra, né, uniformizar. E aí a gente vai fazer o teste do flash. Então, vamos lá de novo. Fazer mais uma camadinha. Dessa vez eu vou fazer com... Dessa vez eu vou fazer com a esponjinha mesmo, porque a gente já testou com o pincel, né? Senti um pouquinho de dificuldade pra tirar ela do pump aqui, gente. Um pouquinho de dificuldade. Eu já queria que saísse um pump grande pra não ter que ficar pressionando várias vezes, mas não. Já passei a base até aqui dentro do olho. Meu Deus do céu. Pessoainha desastrada. Esqueci de desligar o celular, gente. Por isso que tá toda hora o zap trocando. Trocando não, tocando. Olha, gente, não tô tendo dificuldade nenhuma pra passar. Ela não tá arrastando a base de baixo. E isso é ótimo, porque ela constrói, sim, uma segunda camada, gente. Quem sabe até terceira. Olha, dá pra vocês verem aí, na câmera, que ela não tá arrastando a base de baixo. Ela tá se comportando muito bem. Ela constrói realmente camada. E mais, não deixa com aspecto rebocão. Isso que é o principal, que eu odeio base reboco. Não gosto base reboco, não. Acho que fica muito em mim, né, gente? Eu não gosto. Não gosto. Gosto de base assim, ó. Olha aí, gente, o resultado da segunda camada. Caiu meu brinco. Caiu o brinco, gente. Então, olha. Eu acho... Eu acho não. Eu tenho certeza... Que eu amei essa base. Eu tenho certeza que eu amei ela. Porque... Olha isso, gente. Ela cobriu. Ela cobriu todas as imperfeições. E na segunda camada de reboco... De... Na segunda camada que eu passei, ela não deixou o reboco. Não deixou a pele horrível, esturricada. Ela é um mate, mas ela é um mate que ela não acumula nas linhas de expressão. E nem deixa a pele esturricada. Então, o que eu posso dizer? Amei, né? Simples assim. Amei, amei. Amando Boca Rosa. Já vou querer testar todos os outros produtos também. E agora vamos fazer o teste do Flash pra ver se ela estoura ou não. Vamos lá tirar aquela fotinha. Deixa eu já colocar aqui no Flash. Olha, gente. Vou deixar a foto aqui em cima pra vocês verem. Lógico. Não achei que ela estourou, gente. Achei que ela se comportou super ok. Então, mais uma aprovação pra essa base. Parabéns! E agora vamos ao teste de durabilidade. Eu vou passar um reboquinho aqui por cima... Reboquinho não. Vou passar um batom, uma máscara de cílios. Vou sair. Vou passar o dia inteiro off. Hoje é terça-feira de manhã. É, gente. Já é 26 de novembro. Tá bem de manhãzinha. Agora são 9 horas, 9 e pouco. Eu vou passar até umas 5 horas da tarde com essa base. Porque aí eu tiro, edito o vídeo e coloco hoje ainda no canal. Então, vou passar aqui um reboquinho na cara. E já volto. Então, gente. Já passei aqui uma make bem basiquinha. Não passei quase nada, gente. Vou até dar um zoom aqui pra vocês verem. Olha. E vou pro dentista agora, gente. Vou fazer as correrias do dia. E quando for no final do dia, eu volto pra gente ver se essa base realmente durou. Porque agora ela está perfeita. Totalmente perfeita. Gente, eu tô chocada porque ela não acumulou em nada. Ela é ótima. Ótima. Então é isso, gente. Daqui a pouquinho eu volto. Voltei, gente. Depois de algumas horas. Na verdade, de muitas horas. Eu já saí, já fui... Hoje, esse vídeo tá sendo praticamente em tempo real. Que eu saí e fui no dentista. Vocês podem conferir lá nos meus stories. Fui no dentista. Fui levar meu pai no médico. Agora já são quatro e meia da tarde. E eu tenho que finalizar esse vídeo. Senão, eu não consigo editar e postar hoje às sete. Porque é um pouquinho demorado. As coisas não são tão rápidas assim. E eu vim mostrar pra vocês a base. Como ela se comportou. Vou dar aquele zoom. Olha, gente. O batom já saiu, né? Lógico, eu já almocei e não retoquei. Mas a base está toda aqui. E lá fora tá um sol, gente. Um sol de rachacoco. Que vocês não têm noção. E a base tá toda aqui ainda. Tô olhando no visor. Porque eu nem conferi direito no espelho. Analisando aqui de pertinho no espelho, gente. Ela só saiu mesmo aqui, ó. Onde eu passei bem pouquinho. Que eu não sei se dá pra vocês verem. Que eu passei bem pouquinho por causa dos meus machucadinhos que tá aqui ainda na pele. Então só aqui que ela saiu. No nariz também. Na pontinha do nariz aqui, ó. Ela deu uma saídinha. Bem de leve. Saiu aqui um pouquinho também, ó. Mas coisa pouca, gente. Coisa muito pouca. Olha isso, gente. Perfeição. Então, a minha opinião sobre essa base, gente. É uma base que super vale a pena. Eu, com certeza, amei essa base. Ela já é uma das minhas queridinhas. E eu só não vou usar ela direto agora. Porque eu estou em teste dos 15 dias da Boticário, né. Que é a Hyaluronic. Então, hoje eu parei pra fazer a resenha da Boca Rosa. Mas amanhã eu já volto a utilizar a da Boticário. E vou usar por 15 dias. Acho que hoje é o quinto dia. Ontem foi o quinto dia. E aí eu volto pra falar se ela é toda aquela Coca-Cola toda que diz que é. Aquele monte de promessas. Mas sobre essa base, ela tá aprovadíssima. Boca Rosa. Eu amei. Já quero o resto das outras coisas. Que tem corretivo, tem a bruma. E lá só tinha chegado a base. Então eu trouxe. Mas depois eu vou voltar lá pra pegar o resto dos produtos. Porque se for ótimo, igual é a base. Vai ser show, hein. Então foi isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dá um joinha, compartilha e se inscreva no canal. E ative as notificações. Toda terça e quinta, um novo vídeo pra vocês. Um super beijo. Até o próximo vídeo.